Olá, gente! Mais uma receita pra gente, tá? Tenho pedido pra fazer um detergente de sabão pastoso. Só que eu preferi o sabão pastoso de coco, tá? Pra fazer uma coisa diferente, que a maioria das pessoas fazem tudo com o comum, tá? E vamos ver como é que vai ficar o nosso detergente, porque eu nunca fiz. Nós vamos fazer o teste juntas, certo? Então aqui, ó, eu já vou tirar aqui. Eu poderia levar ao fogo, mas eu quero, como eu disse, eu quero fazer junto com vocês, tá? Eu vou soltar aqui os pedaços. Depois eu vou fazer uma pastinha assim de coco também, que eu tenho já uma encomenda. Como que posso dizer assim, encomenda? Um pedido, né? Pra fazer. O que nós vamos fazer... Eu vou guardar até esse vasilhama aqui, dessa pastinha de coco. Porque eu ainda não fiz nenhuma pasta de coco. Minha, né? Eu não fiz ainda, não. Foi sem receita minha, não, não. Todas que eu fiz de pasta de sabão de babosa, dessas outras coisas mais. Tá? Eu vou só pegar a água que eu deixei fervendo ali, que tá ela bem fervente mesmo. E já volto. Então, gente, eu tô com água aqui, tá? Eu tenho dois litros e meio de água fervente aqui. Vou colocando devagar. A gente vai dissolver aqui mesmo. Digitou pra ser rápido. Porque o sabão gera, realmente, de coco. Solve rápido, né? Com 100 ingredientes fáceis, tá? Eu coloquei 4 colheres de sopinha, nessa aqui, de açúcar. E 4 colheres de bicarbonato de sótio. Tá? Nós vamos colocar inicialmente 3 litros de água. Eu já dissolvi aqui o bicarbonato, tá? E a... O açúcar. Aqui tem 400 ml... De água. Ficou no total. Tá? Com a dissolução do açúcar, né? Se você não quiser botar açúcar, você pode colocar glicerina também. Aí você coloca 200 ml de glicerina. Tá? Ó. Como eu disse, ó. Tá dissolvendo super rápido. E a gente vai colocando aqui, ó. E a gente vai deixar isso aqui descansar. Vou ver se acerta aqui, ó. Diretamente no sabão. Dissolveu rápido, né? Olha que coisa boa. Eu gosto assim de receita rápida, gente. Não é? Eu sou muito esforço só pra deixar ela ficar esperando. Mas vamos lá. Vou dar uma mexidinha aqui. Tá? E depois nós vamos ver se aqui faz parte, gente, tá? Desses dois litros e meio. Vamos deixar descansar e podemos acrescentar mais um litro. Então, podemos. Se eu achar necessário acrescentar um pouquinho mais de bicarbonato, eu acrescento. Vocês sabem que eu faço ao vivo e a cor, né? Então, nós vamos deixar descansar, ó. A cor ficou leitosa mesmo, como eu pretendia. Então, como tá quente ainda, a gente vai deixar pra ver a espessura, ok? E se for necessário, a gente usa outra coisa. Eu ainda tô pretendendo colocar o lauril aqui. Tá bom? Vou ver se a espuma dele tá legal. Enquanto ele tá esfriando aqui, eu já vou vendo se a espuma tá legal, se não tá. E a gente pode ver se a gente pode acrescentar mais alguma coisa. Tá bom, gente? Então, um beijo pra vocês. Gente, nós estamos vendo aqui agora. Com o nosso detergente, que eu pedi isso pra fazer, né? Com sabão em pasta. E eu fiz de coco. Não sei se vocês estão lembrados. Eu quero colocar aqui mais um litro de água. E também quero dar uma engrossadinha nele. Então, eu coloquei duas colheres. Minha colher, gente, não repara não, que eu quebrei ela, viu? Dessa aqui, ó. Não se chama de sopinha, sobremesa. Eu botei em 350 ml de água. Coloquei com duas colheres de sal. E vou mexendo aos poucos aqui. Vamos ver se a gente consegue engrossar. Depois eu vejo o seu acrescento. Importante que a cada momento que você vai colocando, um pouquinho, você vai mexendo pra ver se vai ficar. Eu ia colocar lá o olho nele, mas olha só. Vocês podem ver que tá fazendo bastante espuma, então não vai ser necessário. Se for necessário alguma coisa que ele faça com que ele fique espessante. Ou mais espesso. É isso? Ó. Já tá dando uma engrossadinha. Vocês estão vendo. Mas eu com a colher já tô, tô vendo aqui se caiu algum visitante, que é onde eu moro, eu mato só, né? É um monte de visitante sem ser chamado. Pé-netra, né? Se a vitante não é chamado, pé-netra. Eu já tava aqui tomando aqui da arte, tinha uma bichinha que tinha ali, que eu morro de medo dela também. Vamos ver se isso aqui vai ser suficiente. Se a gente colocar também muito sal, acaba fazendo a feita contrário. Eu tenho sal gruço ali, mas eu não coloquei sal gruço não, porque o sal gruço ele faz... É uma sal longa, mas... Mais forte. A espuma tem bastante. Quero ver se tá brilho, né, gente? Ó. Parece que cada vez que eu coloco mais aqui da espuma, a espuma fica melhor, né? Ele engrossou um pouquinho só, não engrossou muito. Mas esse é o nosso... Olha só como é que ele tá branquinho, gente. Coco, coco mesmo. Ele é o nosso detergente de coco, gente. Tá? Ó. Já não tá tão ralinho. Mas já tá com aquela espessura, ó. Aquela tipo geleia que a gente viu. Ó, viu no paletinho que tinha caído o visitante aqui? Tá aí o visitante, tô de óculos, eu percebi. Mas na hora que eu vou engarrafar, eu vou peneirar... Pra vocês verem. Vou até peneirar ali naquele vasilhão ali, passar uma aguinha. Porque aí dá pra gente... Até mesmo ver quantos litros deram. Não sei se vocês estão vendo, ele deu só uma pequena engrossadinha. Tá? Mas eu quero ver se ele funciona. Se ele dá brilho. Né? São quatro e meia da manhã agora, gente. Quatro e meia. Vamos só passar uma aguinha aqui, ó. Aqui que eu tava colocando na outra receita. Pra poder a gente peneirar ele e ver quantos litros deram. Tá bom? Pra mim, está bom. Então, é a proposta que me foi feita. Eu cumpri. Passa pra mim um detergente com sabão em pasta. Eu fiz. Tá bom? Gente, já peguei aqui e coloquei a peneira. Agora vamos colocar aqui. Vamos ver o que vai dar. Ó, viu? Falei que tinha um militante. Um não, dois. Não fez separação. E a espuma ficou todinha aqui, ó. Vamos ver quantos litros deram. Agora, quando tiver que fazer, eu vou fazer assim, ó. Beleza? Vamos ver se a abençoada aqui vai enxergar. Mesmo de óculos é uma dificuldade pra eu enxergar isso aqui, gente. Fala sério. Que coisa. Tem que levantar pra poder ver a marca direitinho. Só um momento, gente. Só um momento, gente. Não vou achar isso aqui. Gente, três litros de detergente de coco que deu. Olha, agora tá ficando mais ainda grossinho. Não sei se é dando pra vocês verem daí, mas eu vou... Aqui, ó. Não tá dando pra ver muito. Mas agora ele tá ficando mais grossinho. Tá? Nós vamos colocar um pouquinho aqui de água. Vou pegar uma esponja. Rapidinho, gente. Sem demora. Pra gente ver se faz realmente, né? Uma espumazinha. Uma gacinha, uma gacinha, uma coisa assim. Vamos pegar assim o meu... Essa coisinha aqui que eu uso mesmo pra poder pra fazer aqui na cozinha. A gente usa dentro dessa... Dessa bacinha aqui mesmo. Vamos afastar um pouquinho aqui. Tá? Eu vou colocar um pouquinho desse detergente. Aqui da nossa esponja que eu já molhei. Vamos esperar o sugar. Ó. Agora nós vamos pegar aqui. Você sabe que eu gosto dos abombril, né, gente? Mas... Como é um teste... Vamos ver aqui. Bom que a gente pode fazer o teste logo, né? Só vem aqui... Ah, dá pra dar o frio. A gente quer ver o brilho. A espuma, a gente já viu que faz... Né? Aqui nele tem uma... Uma marquinha aqui. Foi da soda que eu deixei cair. Olha a nossa, né? Nós vamos lá ver agora, gente. Vou pegar aqui a água. Ó. Tá vendo aqui? A soda que eu deixei cair. Então, ficou assim. Isso aqui é pra ele. Nós vamos ver aqui... Se dá pra vocês verem o brilho. Dá, né, gente? Aqui vocês estão vendo a soda, né? E aqui vocês estão vendo o brilhozinho. Ó. Por dentro. Até o fusca, gente. Tá, gente? Então... Está aí, ó. Uma paz. Quem quiser usar como... Um sabão pra lavar roupa. Roupa clara. Pode usar também. Tá? Então, com aquele potezinho de 500. Nós fizemos 3 litros. Quer dizer... No mercado aqui, o mais barato está 1,99. Então, nós fizemos 6 daquele. Então, 6, 12 reais. E a gente... Eu comprei por 2 e pouco. Só usei água aqui. E um pouquinho de sal, de carbonato. Que a gente compra no mercado mesmo. Eu acho que... É uma boa economia, gente. Não deixa de ser uma boa economia, não. Porque a gente fica com isso tudo aqui de detergente em casa. Ainda mais do que a gente quer ir demais. Se você quiser colocar mais água aqui... Pelo que eu estou vendo aqui, passou um pouquinho acima. Está quase 3 litros e meio. Aqui eu estou vendo aqui, ó. Quase 3 litros. E um pouquinho. 3 litros já tem. Tá? Então, eu tirei. Então, ficou assim. Ó. Vou passar até aqui para vocês. Nessa aqui. Um vasilhame. Para vocês verem de novo como é que está, ó. Não está aquela coisa atuada. Mas também não está assim. Ó. Aos poucos ele está engrossando. Então, a gente termina aqui mais uma receita, gente. Tá? Eu agradeço você que me fez esse pedido. Mais uma experiência que eu tenho, né? Então. Aqui é o nosso brilhinho. A nossa aqui. Por dentro. Limpou. Caiu. Ó. Só faço mesmo. Benção. Então, é isso, gente. Mais uma receita terminada. Mais um pedido atendido. Deus abençoe vocês. Me explique benção na vida de vocês. Tá bom? E um bom dia, né? Deixa eu ver. Olha aqui. É. São quatro e quatro. Tá? Beijo. Eu amo vocês. Gente, ó. Eu engarrafei. Tá? Como eu disse a vocês. Deu três litros. Bem gostosinho ele tá. Tá bom? Mais uma economia nova. Caseira. Beijão. Tchau. Tchau.